Bom, a gente está aqui, eu e o Mauro, no curso do União Cooks, que é um grupo de mestres, cucas de cozinha, homens, que fazem esses cursos aqui no Grêmio Álvaro de União. E nós estamos aprendendo a fazer uma pasta ala-lá-lá do Zézi. Vamos explicar como é que faz a pasta ala-lá-lá do Zézi. Agora já esqueci tudo. Tem que fritar o bacon com óleo, com azeite. Depois coloca a cebola, bastante cebola. Brinda muito. E depois alho. E agora a gente está esperando aqui para poder colocar a massa. Está na metade? Cadê o resto disso? Aprende o bom peso. Olha a receita do peixe. Hummm... São quatro peixes que estão acontecendo ao mesmo tempo. Opa! E aí, que tal o gosto? Está ótimo. Está começando a ficar bom. Mas só para quem está aqui, né? Ninguém mais trova. Que sacanagem! E aqui está saindo o que? Isso aqui é o caponato. Para colocar a massa na panela. Olha só. E... Parece aquele jogo de vareta aí. Qual é a tua especialidade? É, isso outro. Isso aqui é mais fácil? Não, não. Porque dá para misturar as três. E ele também é muito bom em lançar a massa na panela. Na panela, boa! Pode mexer um pouquinho mais. Vai mexendo, não tem problema. Pode mexer então. Não dá para deixar ela ali. Não, não. Agora ela vai mexer. É, tu tem que mexer porque... É o melhor. É o mais recomendado. É para grudar. As horas de comer, né? Que as correntes estão colocando ali, olha. Tem que comer no molho. Ah, mas, não. Mistura um pouquinho em cada vez. Isso. Como é que tu vai agregar? Tem que incorporar tudo, né? Aqui tem os que lançam o bacon, a massa, que mexe a massa, e os que ficam só gravando. Isso. Tem uma moça, pessoal do Jornal da Conversa aí, que só está filmando. Exato. O pessoal está honrando com a profissão. Se eu tenho que fazer massa, e hoje que eu não sei fazer. Esse aqui é o pecorino. Prove aqui pra você. Pega um lá. Vamos provar o pecorino. Pega aí. Pega aí. Um pouquinho, depois está preparando. Vamos chegar ao final. Uma pasta alla bruxese. Bacon, cebola. Aqui é a metade do queijo aqui. Queijo pecorino, queijo parmesão. Massa e muita vontade de comer. Tempere de verde. Salpica um tempero verde. Mais alto um pouquinho. E agora, finalmente, está pronto aí? Prontinho. E aqui o banquete é só pra quem está aqui, né? Também. Os crédito é só pra quem está aqui. E aí 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 Obrigado.